Eu lembro-me perfeitamente que o meu primeiro contacto com a internet foi na escola, quando instalaram três computadores com acesso à internet. Lembro-me perfeitamente até do sítio onde tinham colocado os computadores com acesso. Eram os três computadores mais coiçados da escola. Obviamente que nós tínhamos que utilizar esta ferramenta para pesquisa, que era muito mais interessante do que aquilo que nós usávamos antigamente, que era o Microsoft Encarta. Tínhamos o Alta Vista, tínhamos o Yahoo, até utilizávamos o SAP. E era uma coisa sem limite. Nós pesquisávamos uma coisa, aquilo demorava um bocadinho mais do que demora agora, mas tínhamos uma série de informação. Lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me perfeitamente também de ter criado uma conta de e-mail e estar a comunicar com o colega do lado, mas era uma coisa engraçada. Lembro-me perfeitamente disso. Não acho que tenha tido um aha moment, no sentido em que isto vai mudar a minha vida, mas acho que foi um processo tão gradual que percebi-me rapidamente que, principalmente no que diz respeito à comunicação, era tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Lembro-me perfeitamente de, por exemplo, eu estudei num clégio internacional. E então, no meu último ano, ter a possibilidade de ver as minhas notas, aquele dia, aquela hora, do que estar à espera, freneticamente, pela caixa de correio, pela carta na caixa de correio, que era uma coisa que me deixava super ansiosa, porque os testes eram corrigidos no estrangeiro, e eu recebia. E então lembro-me perfeitamente de, na altura, ter ido a um internet café, porque era o trend naquele momento, e ter, com a minha mãe ao meu lado, de levar um papel com um código, porque já sabia que aquela hora, aquela data, já podia ver as notas. Acho que esta questão da comunicação, do facto de ter sido uma comunicação, da internet ajudar, que a comunicação fluísse, eu tinha imensos amigos no estrangeiro, porque, entretanto, fiz, amigos que, entretanto, já tinham deixado de estudar em Portugal, e nós trocávamos a correspondência snail mail, que hoje em dia temos imensas saudades de receber a carta no correio, mas, efetivamente, era tão mais rápido falar com alguém no Japão, e se estivermos a pensar, até no nosso dia a dia, hoje em dia, se nós quisermos nos candidatar para um trabalho, etc., então mais fácil enviarmos um e-mail com o nosso CV. Eu tenho colegas meus que dizem, Nadia, tu és uma sortuda, porque tu não passaste o mesmo que eu passei, de ter que enviar um CV, sei lá, por correio, e estar a ligar para a empresa, e dizer, já recebi o meu CV, ou, portanto, foram coisas que nós nos... Ou seja, o e-mail foi uma coisa que hoje em dia é uma coisa tão banal, mas mudou muito a nossa vida, e eu acho que por aí, é que eu acho que o aparecimento do e-mail, depois houve uma série de outras, mas acho que a primeira sensação que eu tive é, isto do e-mail é ótimo. É assim, podemos ir para um olhar disto de forma simplista, ou seja, se olharmos de um ponto de vista geracional, as pessoas que nascem agora são os technoholics, os millennials que nasceram perto dos anos 90, são a geração Y, que são digital natives, e depois temos a geração X, que nasceu nos 70, 80, que foram imigrantes, que foram adapters, e depois temos a população mais sénior, que efetivamente está desligada. Isto é um ponto de vista mais simplista, mas se formos olhar para efetivamente quem está já na internet, neste mundo digital, será que as pessoas, ao simplesmente usarem estas plataformas, também falo das redes sociais, que é uma coisa, só por estarem dentro destas plataformas, será que sabem mesmo utilizar essas mesmas plataformas? Nós vemos muitas vezes que as pessoas acham que sabem e que eventualmente, principalmente até em empresas, que é assustador, muitas vezes nós vemos empresas a dizer ah, mas eu tenho um site, e então? Mas será que o site está a chegar a essas pessoas? Será que estão a utilizar a ferramenta certa? Ah, eu utilizo o e-mail marketing, eu envio newsletters, todas as semanas, mas isso, será que é a melhor forma de chegar a essas pessoas? Há uma estratégia? Conheces quem está do outro lado? E eu acho que aí podemos falar de uma, eu não diria literacia, porque eu acho que é uma palavra muito extremada, mas acho que há aí um desconhecimento e uma falta de interpretação de como utilizar estas plataformas, ou seja, eu acho que temos que saber interpretar o uso destas plataformas, não só o e-mail, mas as redes sociais, até a criação do site, por que propósito? E então temos que ser um bocadinho, temos que saber e educar-nos também, e há que haver esta noção que só portarmos ali não significa que sabemos utilizar. Eu acho que as empresas, primeiro, olham para o digital numa espécie de alternativa a outros meios, porque é o mais barato, e depois estão a comunicar como se estivessem a comunicar para uma parede, não é? E acho que, obviamente, que tendo em conta os modelos de negócio, também há que perceber até que ponto é que se deve, ou seja, até que ponto é que nós utilizamos estas ferramentas para chegar a esse ponto. Se eventualmente, eu não sei se conseguimos educar toda a gente, mas eu acho que é preciso haver um mindset no sentido de perceber que o digital não é a parte mais barata, mas é provavelmente a parte mais eficaz. É barato sim, pode ser barato ou não, mas tem que se mudar um bocadinho a mentalidade de não estamos a comparar isto com uma campanha num jornal, não estamos a comparar, são coisas diferentes, são experiências diferentes. Acho que há muitas empresas que ainda hoje olham para a televisão como um fachinho, principalmente as pequenas e médias empresas, porque olham para a televisão como se fosse ah, eu tenho uma publicidade na televisão, mas se calhar não olham para a ferramenta do digital que pode chegar a muito mais pessoas ou não, mas que pode ser utilizado dessa forma, pode chegar a essas pessoas. E eu acho que é tudo muito, ainda tudo muito, até chega a ser impulsivo da parte das empresas utilizarem estas ferramentas, porque vem a pessoa do lado sem olhar efetivamente o que é que se está a fazer. Se isto vai mudar, se esta mentalidade do uso, não sei se vai ser tão repentino, porque eu vejo agora muitas empresas que de repente ouviram dizer que o Snapchat é ótimo porque é para os jovens e os jovens estão lá, mas depois não fazem, não percebem se efetivamente aquele produto é mesmo para eles ou se estão a fazer como deve ser, porque estão a mandar, o Snapchat tem a sua linguagem, os InstaStories têm a sua linguagem e se calhar estão a mandar uma fotografia, imagino que eu estou a promover uma Sanita, uma Sanita, assim qualquer, só porque sim, ou seja, também temos que, e as empresas têm que perceber também que devem trabalhar o conteúdo, não só utilizar as plataformas, mas também perceber que o conteúdo é que estão a fazer chegar às pessoas e eu acho que isso também é, ainda está muito desconectado em algumas empresas, ou seja, dizem que querem estar no Facebook ou dizem que querem estar no Instagram, dizem que querem estar até no Snapchat, mas depois não olham para o conteúdo e não percebem que aquele conteúdo, se é ou não o mais eficaz para aquelas plataformas, não criam conteúdo específico para aquilo, adaptam, e eu não sei até que ponto é que isso às vezes torna a coisa menos eficaz. Isso é tão difícil, olhar para o nosso mundo, não é? É um bocado, é muito difícil olharmos para o nosso mundo. Se olharmos para a rádio, eu acho que a rádio é o maior case study, o maior caso de sucesso e que se adaptou de forma incrível a este novo paradigma do digital. Acho que soube estar na altura certa e aproveitar o melhor dos dois mundos. Continuam, as audiências continuaram a subir, no ano passado vimos que efetivamente as empresas e as audiências e até as marcas querem estar na rádio porque acabaram por ganhar a audiência porque tiveram também nos nossos computadores, ou seja, o rádio, nós ouvimos a rádio através de, no carro, quando estamos a caminho do trabalho, à volta, mas a rádio conseguiu estar presente também nas nossas vidas ao longo do tempo através do digital. vemos que nos outros países existe cada vez mais a tendência de estarem mais ligados a podcasts, há aqui uma questão que também deve ser pensada que é se a rádio no ponto de vista também linear em direto se vai continuar neste formato ou não porque vemos nos Estados Unidos que as pessoas agora têm os seus iPhones e as suas telemóveis e subscrevem a podcast e preferem estar a ouvir do que o trânsito de manhã. Há que também pensar um bocadinho apesar de ser o caso de sucesso a rádio ser o caso de sucesso neste momento a rádio terá de pensar também um bocadinho nesta nesta componente que também está acontecendo na parte da televisão que é eu não quero eu quero decidir o que quero ver eu quero decidir o que quero ouvir e eu não estou e isto acontece muito passando agora para a área da televisão eu hoje em dia tenho o poder de escolher o que quero ver eu lembro-me quando era mais nova eu tinha que ver o Fórmula 1 no domingo à tarde hoje em dia sei quem é que é o Ayrton Senna mas se calhar se eu tivesse nascido depois do aparecimento do cabo se calhar nem tinha nem estaria interessada porque eu não sou nada de esporte não é comigo portanto se calhar não teria tido aquela aquela o conhecimento porque acabei por ter muito conhecimento de Fórmula 1 de outros conteúdos que me eram impostos porque era o único sítio onde haviam só dois canais e depois eventualmente tivemos quatro mas era limitativo e quando surgiu o cabo já conseguia escolher aquilo que era possível que eu queria ver já tinha MTV que eu adorava ver MTV já podia ver filmes porque davam haviam canais que davam só filmes e portanto via por aí e agora estamos nesta terceira fase em que para além de estarmos sentados na sala podemos já ver conteúdos e ver ver onde na tablet podemos ver na televisão podemos ver no nosso telemóvel aquilo que nós queremos e eu acho que aqui a TV Linear terá de pensar um bocadinho eu às vezes penso como é que será o papel de um diretor de programação porque hoje em dia se calhar não queremos nós ter alguém que decida por nós se bem que às vezes até é ótimo às vezes estamos ali em casa ligamos a televisão e é ótimo não ter que pensar naquilo que temos que ver mas atenção agora já há algoritmos que escolhem as coisas por nós que é um bocado assustador até porque porque é limitativo chega a um ponto eu por exemplo na Netflix tive uma altura em que estive a ver umas séries de comédia e de repente parece que eu só vejo séries de comédia não é? e há documentários que eu não sou impactada por isso porque enfim então é um bocadinho assustador porque depois torna-nos um bocadinho mais focados no nosso mundinho mas efetivamente a TV Linear obviamente que há diretos que nós vamos querer ver não é? mas será que nós não vamos querer ver os conteúdos e eu sinto que cada vez mais as pessoas estão menos fiéis à estação ao canal mas sim mais interessadas às temáticas específicas e portanto o que eu acredito que no futuro até hoje em dia se nós olhamos para as boxes já estão divididas por temáticas não é? eu se quiser ver um filme posso estar a ver um filme não me importo muito qual é o canal se eu quiser ver um documentário não me importa se está no se está no National Geographic ou se está no Discovery e isto eu acho que é interessante é ver como é que os canais lineares se conseguem transformar e como é que isto como é que as pessoas se vão ou não ficar fiéis a um canal de televisão se isto de um canal de televisão se vai se manter desta forma ou simplesmente os canais que são agora serão só distribuidores de conteúdos sem uma marca sem um branding se calhar não é? daqui a uns tempos vamos só distribuir conteúdos em relação ao jornal e aos meios mais de comunicação por escrita eu acho que hoje em dia é um daqueles debates que nós vemos que toda a gente fala e até ainda hoje estão a está-se ainda a reinventar um bocadinho está-se ainda a tentar perceber e isto é um fenómeno em todos os três meios que é estamos a tentar ainda não sabemos bem mas estamos a tentar reagir acho que houve alturas em que se pensou no digital uma forma de capitalização imediata na subscrição isso se calhar não funcionou vê-se agora que podemos ter conteúdos agregados à publicidade que até podem gerar alguma receita porque obviamente estes negócios são dependentes de receita agora o que é certo é que hoje em dia até se nós pensarmos no telejornal pensarmos da forma como vemos o jornal em si e como nós vemos a informação na internet é tudo muito mais rápido eu não preciso esperar até às oito da noite para saber o que é que vai dar eu não preciso estar a ler o jornal ou comprar o jornal de manhã porque se calhar assim que eu acordei fui bombardeada com notícias e portanto será que o jornal interessa saber as opiniões a informação que saiu agora ou será que faz sentido eu comprar um jornal por ter uma temática mais interessante para aprofundar mais os conteúdos e eu acho que é isso que tem-se estado a falar mas acho que estes três meios estamos todos muito na expectativa do que vai acontecer e tentar ir à frente do que aquilo que pode cada coisa tem o seu tempo nós eventualmente temos é que saber nos adaptar e saber reagir positivamente às coisas eu acho que não podemos estar a entrar em loops negativos e não não vamos não porque isto não é ver sim isto está a acontecer e então de forma positiva é que nós podemos utilizar isto e não estar muito fechada no nosso passado espera-se um bocadinho mais porque no dia a dia estamos tão bombardeados com a tal informação que nos chega que se calhar só temos tempo para ler o headline e achamos que já sabemos a notícia e se calhar no momento em que temos mais tempo e que estamos mais disponível hora do jantar que é aquela hora do telejornal se continuarmos a ver a mesma coisa se continuarmos a ver a mesma coisa que acabámos de ler no telemóvel é super frustrante porque sim já sabemos se calhar aquela hora em que ainda é eu falo por mim eu ainda vejo o telejornal enquanto estou a jantar é uma coisa que nós temos em família se calhar se for um bocadinho menos sensacionalista porque também há este fenómeno que não critico atenção a CMTV líder do cabo mas se calhar existem públicos que se calhar esperam um bocadinho mais ou então não ou então estou completamente enganada e é por isso que a CMTV é ótima e é líder do cabo portanto eu acho que não faz sentido o telejornal repetir aquilo que nós já sabemos só porque eu também consigo ver imagens num telemóvel não faz sentido se calhar termos uma hora de telejornal se calhar faz sentido termos meia hora de telejornal e depois uma outra meia hora de opinião ou de debate não sei aquela notoriedade aquela imagem do jornalismo como sendo algo digno de uma pessoa que esteja do outro lado a passar-nos informação hoje em dia se calhar achamos que são miúdos que precisam de likes e que precisam dos cliques dos tais cliques que passam notícias sensacionalistas para conseguirem o tal o tal revenue que ao final do dia é isso que lhes sustenta mas já não vemos aquela imagem do jornalista são poucos que ainda dão essa credibilidade mas é assustador que muitas vezes nem sequer vemos a cara de quem está do outro lado muitas vezes as notícias nem sequer são assinadas e portanto isso faz com que não haja até uma responsabilização por parte do meio dizer este conteúdo é fido digno não é? e nos anos 90 80 sabíamos exatamente quem é que estava a escrever aquele artigo até podiam até ter um um pseudónimo mas sabíamos que era aquela pessoa e que nós podíamos confiar e que até podíamos ser até fiéis aquilo que ele é como se hoje em dia podíamos nos tornar fãs daquele jornalista porque sabíamos que o conteúdo era bom hoje em dia recebemos uma notícia com uma série de ler mais com um rodapé que nada tem a ver depois com o conteúdo e e é e é triste porque porque acaba por ser até um bocado assustador da forma como nós recebemos informação e como é que nós depois passamos essa informação às outras pessoas porque eu vi vi um rodapé e afinal ah não aquilo não aconteceu dessa forma o rodapé dizia assim mas depois contradizia-se e portanto e não haver ninguém a assinar pior ainda para nós quem trabalha o linear estarmos dependentes de uma amostra e de um processo de audiência que não é ou seja não querendo lá está a tomada de visual mas efetivamente para mim é muito mais interessante eu ter os dados de uma box que as operadoras não podem passar mas se calhar é muito mais interessante eu como canal linear perceber qual é que é o comportamento das caixas do que propriamente de uma amostra é interessante perceber mas será que a amostra é a mais eficaz a forma como nós medimos as audiências será que é essa a mais eficaz hoje em dia nem sequer conseguimos distinguir entre um canal HD ou SD ou seja também não não conseguimos perceber dali quem é que vê um canal do outro porque o processo é por pelo ouvido ou seja há uma máquina que está ali a tentar perceber o que é que a pessoa está a ver mas não consegue distinguir entre plataformas depois é a questão de o que é que será mais interessante hoje em dia será que é interessante eu só saber o que é que está a passar na caixa de televisão ou será que também me interessa já perceber onde é que estão as outras pessoas porque hoje em dia nós falamos de second screen nós falamos da televisão não sendo unilateral não sendo uma comunicação única para quem está a ver nós sabemos que efetivamente as pessoas estão à frente da televisão mas se calhar não estão a ver um canal ou então se calhar estão a ver outra coisa e isso eu acho que existem coisas que eu acho que vão ser muito difíceis de medir mas que para nós são métricas interessantes o digital é uma métrica mais segura mas também não me diz se efetivamente eu quando coloco algum conteúdo sobre um filme que vou pôr no canal não me diz se essa pessoa efetivamente foi ver o conteúdo ajuda-me a perceber se a pessoa gostou de ver aquele conteúdo e da forma como reagiu gostou de ver que aquilo vai aparecer no canal mas depois efetivamente eu não tenho garantias que aquilo quando nós comunicamos nas nossas redes sociais que vai dar um filme a x horas ou y horas as pessoas até podem reagir muito bem mas depois efetivamente eu não sei se essas pessoas acabavam por ver o canal ou não eu gostava no futuro ter acesso àqueles dados que estão na box isso é que para mim é interessante onde é que eles tiveram 5 minutos a ver o canal e depois onde é que foram e porquê que foram e a que horas é que foram apesar de através de uma amostra eu consigo ver isso eu consigo perceber mas aqueles dados que estão ali nas caixinhas são muito mais atraentes sem dúvida a publicidade e a comunicação nós hoje em dia não sabemos e nem temos os recursos suficientes para estarem todo lado as empresas não têm recursos humanos criativos para estar nas várias plataformas e muitas vezes temos que escolher gostávamos de estar em todo lado e gostávamos de fazer de forma espetacular gostávamos de ter os conteúdos mais criativos para estar nas várias plataformas e adaptadas àquelas plataformas e não podemos estar em todo lado e não podemos estar a agradar a todos eu acho que eu por exemplo quando estou a trabalhar ou quando preciso de comunicar algo eu tenho ainda a ir um bocado às minhas ao old school de tentar perceber quem é que é o target e onde é que eles estão e são essas métricas que ainda são úteis que me ajudam a decidir como comunicar aquele conteúdo para aquela pessoa ou aquele produto para aquela pessoa é muito difícil e eu até acho perigoso as marcas quererem estar em todo lado porque depois quando estão em todo lado não acabam de fazer bem porque a não ser que seja uma empresa com recursos gigantescos não dá não dá e então muitas vezes temos que decidir quais é que são as plataformas e acho que também há uma outra coisa falando um bocadinho de recursos agora monetários que isso também é relevante acho que cada vez mais nós que trabalhamos em meios até podíamos trabalhar mais em conjunto fazer mais cross promotion trabalharmos um bocadinho mais porque somos capazes de comunicar em várias plataformas e se nós conseguirmos nós se marketeers colegas se conseguirmos nós trabalharmos um bocadinho em parceria e não estar só focadas nas agências de meios mas fazer um bocadinho de trabalho de relação com outros meios até pode ser uma coisa interessante que possa diminuir um bocadinho este gap entre o recurso que nós temos e aquilo que podemos fazer neste momento está tudo muito focado nesta parte da OTT eu acho que quem consome no OTT é muito diferente hoje em dia estamos a falar de hoje de quem consome uma TV linear as pessoas ainda veem televisão há aquela questão de ninguém vê televisão mas hoje ainda há um segmento muito grande se nós pensarmos que Portugal é um país bastante tem uma população bastante envelhecida a televisão linear ainda é hoje em dia a companhia e muitas vezes nós próprios não queremos pensar naquilo que queremos ver ou que vamos ver acho que são neste momento para targets muito diferentes acho que quem vê no linear está confortável e quando eu digo linear é também com o apoio das gravações automáticas que atenção as gravações automáticas também podem ser consideradas uma própria ou seja a Mel Go a Vodafone TV a NOS a aplicação da NOS são 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 OTTs eu até tenho muita pena que hoje em dia as operadoras estejam tão focadas nas OTTs que vêm aí e não vêem o potencial que tem que é a imensidão de conteúdos que eles têm disponível nessas aplicações através das gravações automáticas e portanto se nós falarmos até do mercado português em que fomos os pioneiros nesta tecnologia das gravações automáticas somos o país um dos países com maior taxa de penetração de pay TV tenho muita pena que as operadoras estejam muito focadas no outro lado e não tentarem aproveitar aquilo que têm mas voltando um bocadinho atrás na compatibilidade entre o que é visto on demand e o que é visto no linear acho que são para públicos ainda um bocadinho diferentes e acho que acho que estas novas OTTs que estão a chegar nós temos Netflix Amazon Prime HBO que está a chegar Eleven Sports a Disney Plus ou mais que também está para vir temos o AXN Now temos a Fox Plus quer dizer se nós pensarmos nisto nestes conteúdos todos de subscrição não é? e se pensarmos no agregado familiar que tem em média no máximo consegue suportar três quem é que vai liderar esta parte porque nós temos estas subscrições mas também temos que pagar o cabo para podermos ter internet porque as operadoras neste momento ainda estão há pacotes mas pronto mas temos que pagar a internet também queremos o Spotify etc portanto eu não sei até que ponto é que daqui por acaso isto foi falado na Web Summit que é o facto de nós neste momento estamos a sair de um bundle de canais para a subscrição de canais individuais mas será que daqui a uns tempos não vamos voltar a um bundle não digo de canais mas provavelmente conteúdos em que nós porque vai chegar a um ponto em que para um agregado familiar não faz muito sentido ter tudo e aí vai ser muito interessante ver essa luta porque efetivamente eu acho que e depois eu também acho que não se pode comparar lá está o mercado português com o resto do mundo porque nós somos com o nível de adesão à pirataria que é um tabu não se fala não se pode falar sobre isso mas é verdade é uma realidade não é hoje em dia os jovens dizem que vêm a netflix vêm tudo no portátil não é não vêm e provavelmente não sei se vêm a netflix ou se vêm os conteúdos de forma alternativa todos nós dizemos que os jovens já que estão no youtube sim que estão no instagram mas também vêm os mesmos conteúdos que nós se calhar querem ver de forma mais rápida e como cresceram com este fenómeno da pirataria se calhar não sei estou aqui se calhar a falar de um assunto mas efetivamente o mercado português é muito diferente e não pode ser analisado como se fosse mais um outro país lá está fomos os pioneiros das gravações automáticas temos uma taxa de penetração do cabo enormíssima face a outros países portanto estas OTTs que estão a surgir temos que pensar se este hype todo se não vão haver aqui dentro desta batalha alguns alguns losses e eu acho que a adaptação no pricing também é muito importante não é porque temos que adaptar também a esta questão de se o valor faz sentido para aquele mercado estarmos a pagar 12 euros Netflix mais 12 euros por exemplo a Amazon acho que tem um pensamento estratégico muito interessante que é paga-se uma subscrição anual e depois quando estiveres a comprar qualquer coisa na Amazon não pagas os transportes portanto nós vemos aqui uma mais-valia a Hulu que diz pronto não queres pagar então tens que ver publicidade se não quiseres ver publicidade na nossa plataforma então pagas ou seja estamos a dar a opção de escolher e se calhar pode ser por aí agora esta questão do pricing e do modelo tem que ser muito bem pensado porque o YouTube já está já tem um canal para crianças estes canais mais infantis que ainda não estão em todo lado que estão só no linear também tem que perceber como é que podem estar noutras plataformas porque a criança hoje em dia as crianças estão tão habituadas a ver os conteúdos numa tablet são os tecnoholics nasceram agora e já 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 querem mexer e já querem ver e portanto como é que o que vêem na televisão provavelmente querem ver noutras plataformas e portanto o YouTube Kids também acaba por ser uma ameaça para canais infantis também eu acho que o aparecimento das OTTs tirou aquele conforto que não era muito positivo de muitos canais lineares que estavam habituados àquele monopólio e daquela estrutura e eu acho que o aparecimento de muitas OTTs até nós no linear agora temos que pensar como é que nos vamos reinventar e isto de sairmos desta zona de conforto é ótimo para quem está de fora e é péssimo para quem teve um período quase monopolista quando surgem novos canais ou novas formas de ver conteúdo torna a coisa agora agora é como eu disse temos que encarar de forma muito positiva ou seja não podemos e eu acho que há um erro aqui de alguns canais que vem aquilo como ameaça e leva uma coisa de uma forma muito negativa que até é péssimo para a própria marca quem vê de fora vê um pétino que não é bom para a marca ou seja e portanto isto do OTT é ótimo porque todos nós entrámos em pânico agora como é que nós reagimos a isto de forma positiva ou menos positiva e aqui é que nós vemos como é que como é que estas marcas que andaram este tempo todo demasiado confortáveis conseguem reagir a estas mudanças e eu acho que é um bocado por aí eu acho que é a forma como é que nós reagimos e a forma como isso é visto lá fora e eu acho que é muito importante nós também sabermos reagir de forma positiva e de forma ética porque a nova tudo o que é a evolução tecnológica traz mudanças que nós temos que saber nós temos que nos adaptar e nós temos que ser educados para utilizar estas plataformas ou estas evoluções de forma correta mas também temos que saber como utilizá-las de forma ética e de forma positiva e esta parte de sermos éticos dentro do digital às vezes não é tão focada e não é tão falada mas é importante é importante nós sermos educados a utilizar esta tecnologia de forma positiva de evoluirmos com ainda o que nos resta do sentido ético eu acho engraçado porque eu acho que até cheguei a ver um filme sobre esta realidade que nós vemos agora há uma década atrás e pensarmos que horror o que é isto e estamos a chegar nesta realidade que é um bocado assustadora e até esta questão de decidirem por nós através de algoritmos para além disto de hoje em dia até saberem onde nós estamos através do geolocking etc mas até o facto de estas informações que nós achamos que até é positivo o algoritmo é ótimo é positivo eu não preciso chegar a casa e já tenho mas isto até nos torna muito fechados neste mundinho e não temos a abertura para ir para fora agora o que é mais importante é isto é o acesso a informação e esta parte e esta transmissão esta transformação digital foi ótimo porque temos acesso a muito mais informação ficamos muito mais cultos sabemos muito mais mas por outro lado é muito assustador saber o que é que está por trás disso é muito assustador quando eu quando faço até uma simples campanha de facebook estou a dirigir a uma pessoa que esteja cá em portugal que é uma coisa que parece inocente mas não é tu do outro lado estás a ser impactado porque eu sei que tu estás aqui em portugal portanto até as coisas que parecem um bocado inocentes e a invasão de privacidade e o que é que nós somos como pessoas e o que é que nós até a forma como é interpretada essa informação é assustadora e como é que nós conseguimos parar com que isso não aconteça não é porque adoramos ter a informação e isso e isso do adorar a informação há empresas que aproveitam isso portanto nós queremos muito ter acesso a informação mas há empresas que utilizam e essa questão da ética também que eu estava a dizer chegamos às vezes a um certo limite que estamos muito dependentes do humano que não é nem todos os humanos são boas pessoas e portanto estamos dependentes de como e é assustador quase que somos reféns podemos ser reféns a qualquer hora de qualquer pessoa que esteja do outro lado que queira utilizar os dados não há forma acho que estamos num we've gone too far probably we've gone too far e portanto não há forma de eu de Apple já no meu iPhone já não ter o geolocation ligado porque eu até gosto de partilhar e dizer que estou nas Maldivas na minha lua de mel não é e portanto há o há o give and take e se calhar neste momento estamos numa fase do take não sei até que ponto é que se calhar o ser humano espero que não haja nenhum maluco que permita que isso aconteça não é mas acho que esta questão e eu volto a dizer esta questão do algoritmo pensar muito por nós e de escolher por nós será que somos assim tão livres será que isto não vai condicionar um bocadinho a nossa liberdade também e e a forma como nós vimos o a forma como nós vimos o mundo é o que eu disse cada vez mais isto do machine learning que nos facilita imenso a nossa vida não é porque na teoria é ótimo estamos a desenvolver uma tecnologia que nos supostamente facilita o nosso dia a dia porque é isso que nós queremos é isso que nós ambicionamos mas por outro lado como seres humanos e como pessoas vamos nos tornar pessoas muito diferentes da mesma forma que tornamos com estas tecnologias que nós vemos agora mas vamos nos tornar pessoas se calhar é o que eu estava a dizer muito fechadas que nós vamos nos tornar a gente a gente que nós vamos nos tornar